Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Nós estamos em busca do melhor custo-benefício do mercado, ou seja, uma ração mais barata, mas que mantenha uma qualidade boa para o cão. Muita gente disse, professor, a Poliprêmio tem se revelado um sucesso, por quê? Porque apesar dela ser prêmio, ter um preço mais em conta, ela tem qualidade de prêmio especial. E eu comprei para a gente analisar na prática se isso é verdade ou não, porque se for, nós podemos estar diante de um dos grandes custos-benefícios do mercado brasileiro. Essa ração, ela impressiona pela embalagem dela. Logo, logo, eu vou te mostrar. Tem super prêmio que não tem a embalagem que ela tem. Pronto, falei! A qualidade do grão da ração não parece de prêmio. Logo, tu vai ver e eu vou te explicar tudo também. Não bastasse isso, ela tem concentrado de tocoferóis. Mas professor, então é uma prêmio que não tem BHA e BHT? Também vou falar sobre isso nesse vídeo, mas uma coisa eu tenho para te dizer, ela está surpreendente pelo valor. Será que é por isso que tanta gente tem elogiado a ração Poliprêmio? E ela também é de uma empresa conhecida por muitos, produtos. A empresa Polinutri, a mesma empresa que fabrica a famosa ração Cronos. Tu conhece, já usou? Gostou, não gostou? Comenta! E também fabrica a ração MUVI. Tu já usou essa também? Então, nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre a ração Poliprêmio. Vou te falar os níveis, vou te falar a composição, o valor, vou abrir o saco contigo. Vou te dizer, será que ela é um bom custo-benefício? Ela vale a pena? É boa! Então já assiste todo o vídeo para te não perder nenhum detalhe. Compartilha! Está todo mundo procurando uma ração mais barata, porque a situação não está fácil para ninguém. Deixa aquele like para a gente poder trazer novas rações para analisar com você. A gente não é patrocinado para poder sempre falar a verdade de acordo com a nossa opinião. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo de ração chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E agora uma super dica para você. Olha o nosso top 3 das melhores rações para deixar o cão forte. Então se tu tem pitbull, se tu tem um cão de alta performance, se tu tem um cão que tu quer dar mais massa muscular, olha esse vídeo que tu vai gostar. Já que a gente falou tanto em custo-benefício, vamos começar pelo valor dela. 15kg dela está R$ 129,90. O que faz o quilo dela sair R$ 8,66. Se ela tiver qualidade de prêmio especial, meu amigo, esse valor está excelente. Tu já usou a Poli Premium? Comenta aqui se tu gostou, se tu não gostou. O teu comentário vai ajudar muita gente. Vamos falar dos níveis. Ela tem 23% de proteína, 10% de estratetério. O que eu achei normal para uma ração prêmio ou até para algumas prêmios especiais que a gente vê aí no mercado. Só que ela não traz a energia metabolizável. E sempre que uma ração não traz a energia metabolizável, eu fico preocupado. Por que, professor? Porque geralmente, pela minha experiência, quando a empresa não informa a energia metabolizável, é porque a energia metabolizável é baixa. Mas vamos ver na prática como a Poli Premium vai se sair. Na composição ela vai ter farinha de carne e ossos, o que é mais ou menos. E depois vai ter farinha de vísceras de aves, o que é top de linha. De repente, se ela tiver uma proporção equilibrada, ela pode se revelar sim uma boa ração. E os plus, professor? Ela tem muitos plus? Agora eu vou te mostrar um pouco ela. Eu fiz um videozinho para te apresentar a Poli Premium. Olha! E aí 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 E os plus, professora, ela tem muitos plus? Ela não tem muitos plus. Ela vai ter extrato de uca, o que é normal para a maioria das rações hoje, e também vai ter hexametafosfato de sódio, o que até algumas prêmios especiais não vão ter. E para que serve o hexametafosfato de sódio? O hexametafosfato de sódio vai ajudar a não formar tanto tártaro nos dentes dos cães. Mas ela para por aí. Ela tem transgênico, só que eu não achei nela escrito que ela tem BHA e BHT. Um lado com isso, eu vi que ela tem concentrado de tocoferóis. A ração poliprêmio é uma ração para cães adultos, ela não especifica o porte. Então agora nós vamos abrir o saco e dar uma olhada no grão. Olha! O grão, família, é pequeno. Então cães grandes eu acho que não irão mastigar esse grão. O grão veio inteiro, não quebradiço, e muito bem processado. Ele também tem uma umidade, que eu achei muito boa, e também tem uma oleosidade. Então, apesar dela não falar que tem ômega 3, ômega 6, eu acredito que como ela tem óleo de aves, ela possa ter ômega 5. E ela deixa até uma boa oleosidade na mão. O odor é um odor leve, mas visualmente o grão dela é de qualidade e é de qualidade superior, na minha opinião, a rações prêmios. Ela tem um grão de qualidade digna de uma prêmio especial, o que me leva a crer que ela vai ter boa qualidade na prática e também que ela tem boa palatabilidade. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até citei no começo do vídeo, é que apesar dela ser uma ração prêmio, ela vem com uma embalagem de alumínio. Como você pode ver, poucas rações, até super prêmio, atualmente não tem embalagem de alumínio. E a poliprêmio tem. Olha! Então eu vou parabenizar a ração poliprêmio por isso, ter uma embalagem de qualidade, melhor que embalagem até de super prêmio. Pronto, falei! Uma embalagem resistente, que mantém o odor, que mantém a palatabilidade do produto, que não deixa ele sujeito a furos, a entra-fungo, umidade. Parabéns, poliprêmio! Eu já estou dando elas pros cães e logo, logo, vem o resultado dessa ração. Tu já usou a ração poliprêmio? Tu gostou, tu não gostou? Comenta aqui, porque o teu comentário pode e vai ajudar muita gente. Aproveita e diz qual a próxima ração que tu quer ver aqui no canal. Eu estou anotando tudo e trazendo pra gente. Já compartilha! Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Deixa aquele like pra gente poder sempre trazer novas rações, porque a gente não é patrocinado. te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.